O Gabriel Madrid, Padião Leal, junto ao passo muito difícil, o 6º ano da União Champions, com dois toques de cabeça brasileiros fundamentais, um primeiro do Casimiro, outro do Militão, e o Benzema, um movimento bonito para fazer o gol de empate. Um para o Gabriel Madrid, um para o Chelsea, a bola difícil com a bola rolar, a bola levantada.